E ó, quem quer delícia? Levanta a mão, eu quero! E hoje é maravilhosa! Pra você que está aí acostumado às nossas quartas-feiras, a expectativa é grande, eu sei. Então, ó, se prepara pra aprender aí a fazer uma cestinha de queijo parmesão dos deuses, gente. Quem vai ensinar o passo a passo pra gente é o nosso consultor gastronômico, Marco Souza. Fica ligadinho e anota as dicas, porque tem gastronomia em dia pra você. Tudo bem, pessoal? Hoje vamos fazer uma receita muito interessante pra quem quer. É uma entrada sofisticada ou um lanche sofisticado pra receber suas visitas. A famosa cestinha de queijo parmesão. Ela pode ser usada com vários tipos de recheiros, mas hoje nós vamos fazer com um falso salpicão. Vai ficar bem legal e é uma receita bem fácil pra você. Pra começar a receita, vamos fazer o falso salpicão. São poucos ingredientes, a gente precisa deixar ele reservado na geladeira enquanto a gente vai fazer a cestinha. Então, você vai precisar num bowl colocar presunto picado, tomate cereja picado, primitão vermelho, cebola roxa picada, sempre a gosto a quantidade, um pouco de repolho roxo também picado. Eu vou temperar com um pouquinho de limão pepper. E aí, ao invés de usar maionese, eu vou usar requeijão. Muita gente não gosta do gosto da maionese, então o requeijão é mais agradável. E pra o salpicão, como eu falei, um falso salpicão, a gente vai usar o requeijão pra finalizar. Também colocar a gosto, pra não ficar muito cremoso. A gente vai agora, então, só misturar. Eu não vou temperar com sal e pimenta, porque eu não quero tirar todos os sabores. E também a gente já colocou aqui o lemon pepper. Então ele já vai dar gosto bem interessante. pra receita. Então agora você só precisa deixar na geladeira, enquanto a gente monta a cestinha. Pra fazer a cestinha, você pode fazer antes, não na hora que seus convidados chegam. Você pode preparar, deixar ali guardada, e o salpicão guardado na geladeira. Chegou as visitas, você monta, coloca a mesa e serve. Então eu vou botar na geladeira, e eu vou começar a mostrar a vocês como preparar a cestinha. Coloquei o salpicão na geladeira, ele vai ficar ali aguardando, a gente preparar a cestinha. E importante pra cestinha, como ela é de queijo parmesão, você não pode utilizar o parmesão ralado, aquele que fica em pó. Então você vai pedir que rale o queijo na padaria de sua preferência, ou então você compra o queijo parmesão e no ralador você vai cortar ele em lascas, não pode ser em pó. Pra fazer a receita nós vamos precisar, pode ser aquelas frigideiras tipo panquequeira, porque ela é bem plana, ela vai ajudar na hora de preparar a cestinha. Então a gente vai colocar aqui em fogo baixo, pra não queimar o parmesão. E aí eu vou colocar o parmesão espalhado. Você vai fazer uma camada fina, e com a ajuda de uma espátula você vai fazer o formato redondo da cestinha. O que vai precisar aqui é que a cestinha crie, ela derreta, mas não fique líquida muito, porque aí o fogo é muito rápido. Tem que ser antiaderente, aí você vai perceber que ela já solta. Pronto, eu tirei, vou deixar ela esfriar um pouquinho, porque ela é muito mole, ela vai acabar rasgando. Então eu preciso de aquele processo. Como é um queijo parmesão, ele quente, fica líquido. À medida que ele esfria, ele volta a endurecer. E nesse caso, pra cestinha, é importante que ela esteja maleável. Então, como eu tirei a frigideira do fogo, eu venho aqui pra uma bancada, pra que ela esfrie, e você percebe aqui na frigideira, que ela tá solta, e essa cor ao redor, indica pra você, que ela já está no ponto certo. Então, ela solta aqui dentro, eu posso até verificar com a espátula, eu levantar, eu consigo tirar uma capa inteira dela, bem soltinha. Aí você vai precisar utilizar duas forminhas. Marca, não tem uma forminha, você pode usar um copo, você pode usar uma xícara. As duas formas vão me ajudar, porque na hora que eu colocar o queijo, aqui, eu venho com a outra, e encaixo, e eu consigo fazer com que o queijo fique no formato certinho de uma cesta. Então, agora é só a gente virar, novamente com a espátula, eu solto a cestinha, e aí você vai ter que ter muito cuidado, lógico, que o queijo tá quente, você centraliza, e vira a cestinha. Ela faz isso, e aí com a outra, você encaixa, e espera, ela endurecer. Então, é um processo muito fácil de fazer, então, eu disse a vocês. frigideira, ou uma panquequeira, fogo baixo, não pode estar muito quente, coloca o queijo, deixa ele derreter, e aí, você tira do fogo, traz para uma bancada, deixa o queijo esfriar, com a espátula, você vai percebendo ela solta, você vira com o copo, e mostra. Para facilitar, você pode usar um papel filme, num copo, na xícara, no fundo de uma garrafa, qualquer formato cônico, e, depois é só deixar esfriar, ele é muito rápido, como eu falei, queijo parmesão, esfriou, ele endurece, e que o tempo que eu falei para vocês, a cestinha, já, está no formato, e aí é só, desenformar, e aí ela está, prontinha, para a gente. Então, eu vou montar algumas, e aí a gente finaliza, mostrando como fica a nossa receita de hoje. As cestinhas ficaram prontas, eu vou mostrar para vocês, depois que endurecem, como elas ficam, então, você pode, então, arrumar, deixar, numa bancada, para o serviço, na hora que você rechear. Então, eu vou trazer o salpão para cá, a gente vai fazer a montagem, e é bem simples, eu vou usar algumas folhas, de alface roxa, para decorar, a gente coloca assim, na lateral, para valorizar, inclusive, a cor, por isso que eu escolhi, a alface roxa. E a gente tem aqui, o nosso falso salpicão. E aí, é só, servir, a nossa, sugestão de hoje, que seria a cestinha de queijo parmesão, nesse caso, ela está recheada, com salpicão. Importante também, gente, que essa cestinha, você pode usar qualquer coisa, pode colocar frutas, é uma salada de fruta, seca, eu já vi em restaurantes, risoto, sendo servido, na cestinha, então, no risoto, você toma muito cuidado, porque, não pode estar muito líquido, porque aí, vai amolecer, a cestinha de queijo, e, a sua criatividade, para servir, seus convidados. vou ter que fazer, a parte mais gostosa do quadro, que é, comer, e aí, você vem, tirar uma lasquinha, dessa cestinha, com o nosso salpicão, e aí, é só, degustar. Então, pessoal, até a próxima semana, espero que gostem dessa receita. Tchau, tchau.